DJ Tenebroso Deixa eu tocar a música Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Novinha fica de quatro que hoje eu vou te culpir Fica de frente, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Fica de quatro, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, toma-lhe pica Fica de quatro, toma-lhe pica Fica de lado, toma-lhe pica Fica de frente, 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 toma-lhe pica